O Centro Social Paroquial Nossa Senhora de Oliveira, em Tramagal, tem como valências uma creche, apoio do exiliário, centro de dia e apresta-se para avançar para a construção de um lar com 39 camas na freguesia do Tramagal. Projetos que estão em causa, nomeadamente a do novo lar, tendo em conta também as dificuldades e a crise inflacionista e económica que o país e o mundo atravessam. Ora, para conhecer melhor a realidade que esta instituição está a passar e que é transversal a todas as outras IPSS na região e no país, tenho comigo o Pedro Rodrigues, é o tesouro da instituição e também o António Veiga, secretário do Centro Social Paroquial Nossa Senhora de Oliveira. Até que ponto a crise económica, a inflação está a afetar esta IPSS e em que setores isso é mais evidente? Afeta, afeta bastante porque o aumento dos preços veio a criar aqui uma grande dificuldade na gestão diária da instituição. Os bens de primeira necessidade têm tido aumentos brutais. tudo aquilo que é outro tipo de equipamentos, equipamentos diversos, também têm tido um aumento enorme e estando nós amarrados a uma legislação que temos que cumprir devido ao acordo que temos com a Segurança Social, não nos permite fazer aumentos nas participações e ficamos limitados no que diz respeito à receita. Temos um aumento brutal de despesas, significa que tem despesas, por exemplo, o gasto do ano passado, este ano, em Agosto, já tínhamos gasto, o valor total que tínhamos gasto do ano passado, isso nota esse aumento, nos combustíveis também, até do próprio fardamento do pessoal, equipamentos, por causa da pandemia também, temos tido aumentos, isto nota-se, estes valores são bastantes e vai depois fazer com que esta instituição tenha problemas financeiros. Vitório Vega, em termos da sustentabilidade financeira, porque há aqui a questão do aumento salarial, o aumento dos combustíveis, o aumento do gás, mas há também a devida compensação por parte do Governo Central a este nível, ou é aqui que está o diferencial para o agudizar do ano? Nós, na altura da pandemia e a criação de diversos decretos de leis, houve aqui alguma compensação por parte do Estado, alguns apoios, os apoios existiram, nós não podemos dizer que não existiram porque existiram, porque é verdade, mas passado este tempo, esta inflação veio pôr em causa a sustentabilidade das IPC, é cada vez mais difícil gerir estas instituições porque, conforme dizia há pouco, não temos receita, falta-nos a receita e as despesas aumentam significativamente, como o Pedro acabou de dizer, em todas as áreas. Portanto, os recursos humanos, tendo o peso que têm, através dos aumentos, cria-nos uma dificuldade diária na gestão da IPSS. Mas onde se reflete mais, não tanto na valência de creche, porque a valência de creche, até devido à gratuitidade das creches, neste momento tem uma vida saudável, o apoio domiciliário também acaba por ter a sua componente de saúde financeira, embora nós tenhamos mais 8 ou 9 utentes do que aquilo que é o acordo com a participação, portanto não temos apoio financeiro do Estado sobre esses 9 utentes, guardamos pelo apoio, também já tem um ano e pouco de atraso em relação àquilo que era a sua execução, mas temos o centro de dia, porque os centros de dia têm uma dificuldade acrescida devido também à fraca compensação financeira por parte do Estado. E aqui acabamos por ter dificuldades na gestão diária das instituições privadiças. Este não é um problema exclusivo do Centro Social Paroquial, Nossa Senhora da Oliveira. Agora, eu acho que este é um problema transversal ao país, se bem que nós não nos podemos esquecer aqui um bocadinho daquilo que é a interioridade, não é? E os problemas que provavelmente existem em Abrantes não existirão, ou em Santarém, ou em Lisboa, ou até existirão, mas nós com as reformas baixas dos nossos utentes e com aquilo que é as suas posses, também não temos um grande volume de receita, não é? E aqui a interioridade, se calhar, acaba por se refletir um bocadinho e as IPSS do interior provavelmente terão a vida mais dificultada naquilo que é a receita da compartilhação das famílias. Porque, ao nível de receita do Estado, a transversalidade é de norte a sul do país. Temos o 196A que nos regula e temos aquilo que são as compartilhações do Estado que são iguais, mas depois há a diferença naquilo que são as reformas. E aí nota-se a diferença das reformas mais baixas do interior e as receitas que advêm daí. Portanto, acaba por ser mais uma dificuldade que temos na gestão diária das IPSS. Depois de dois anos de pandemia, em que as IPSS foram também bastante afetadas, se surge esta crise inflacionista, é preciso cuidar de quem cuida. É preciso cuidar de quem cuida. Nós não podemos deixar aqui… E o que é que está aqui em causa, o que é que é preciso, ou o que é que reivindicam junto do Governo Central e eventualmente também do Governo Local? O Governo Local, eu começo pelo Governo Local. O Governo Local tem sido um parceiro estratégico. O Governo Local conhece as nossas dificuldades. A Câmara Municipal tem, dentro do possível, tem-nos apoiado. Podemos ver por aquilo que é o apoio ao Programa Pares e aquilo que foi o esforço que o Município fez para poder ajudar as IPSS. E aí reconhecemos o acompanhamento diário, quer do Presidente, quer da Vereadora da Ação Cecília. Ao nível do Governo Central, aí é que eu acho que havia de haver um cuidado maior de cuidar de quem cuida. Achamos que, conforme dizia há bocado, os 3,6% anuais naquilo que são os acordos de cooperação é muito pouco para aquilo que é a vida diária das instituições hoje de norte a sul do país. E temos que olhar para isto de uma forma séria porque corremos o risco de amanhã não estarmos cá, muitos de nós, até porque somos todos voluntários, os corpos dirigentes, temos de ter atenção a este pormenor. Corremos o risco de não estarmos cá, corremos o risco de não haver instituições e corremos o risco de termos estas pessoas entregues ao seu destino, entregues, sabe-se lá como e a quem. E isso preocupa-nos bastante, até porque temos uma comunidade tramaglense, que são quase 3 mil pessoas, que merecem todo o esforço da nossa parte, merecem que nós nos preocupemos com aquilo que é a velhice e a primeira infância, como é óbvio. Mas temos que ter este cuidado, temos que dar esta resposta e temos que abordar estas questões sem medo, colocá-las na praça pública para que sejamos ouvidos e sejamos atendidos. Porque queremos trabalhar, nós queremos trabalhar, nós queremos ter condições para podermos trabalhar. Isso é fundamental. A construção de um lar é um objetivo já bastante antigo, uma necessidade identificada na freguesia de Tramagal há muitos anos e tem uma candidatura aprovada. Esta acaba por ser uma boa notícia para a instituição e para a freguesia, mas é também neste momento uma dor de cabeça. Sim, não deixa de ser uma dor de cabeça face àquilo que é o programa Pares em si. Nós temos uma candidatura feita em 2020 com uma modificação financeira de 105% com um orçamento de 730 mil euros que atualmente a preços de 2022 se torna extremamente difícil a sua execução. Podemos falar de um aumento na ordem dos 80, quase 100% àquilo que é o orçamento inicial. Portanto, vêm comprometerem muito aquilo que é a intenção das instituições que concorreram ao programa Pares, conseguir fazer a execução das suas obras, tendo em conta que muito provavelmente, e segundo as informações que temos requerido junto do Instituto Nacional Social, não havendo uma reprogramação financeira para o programa. o que vem ainda dificultar a execução dos projetos. Portanto, o projeto e a candidatura está aprovada sobre um orçamento na ordem dos 700 mil euros, mas que hoje o mesmo projeto custará mais de 1 milhão e meio de euros, mas o apoio mantém-se sobre os 700 mil euros. Sim, sim, é isso, portanto, um orçamento de aproximadamente 1 milhão e meio com, portanto, 570 mil euros, que é, portanto, os 75% da candidatura inicial. Há aqui, portanto, esta situação, que não é específica do Centro Social e para o que é a Nossa Senhora da Oliveira, portanto, será abrangente ao território nacional. Para quem já tem obra e para quem está com a intenção de iniciar, portanto, temos muitos concursos que ficaram desertos precisamente por isso. Portanto, esta dificuldade que temos neste momento, a boa notícia, vem agarrada esta dificuldade que compromete seriamente, portanto, o avançar das obras por parte das instituições, porque sabemos que as IPSS não atravessam momentos fáceis, sabemos que é cada dia mais difícil a sustentabilidade das mesmas e não acredito que haja alguém que neste momento vai hipotecar à banca o futuro já débil das instituições, não é? Onde é que vai, portanto, estamos no centro de dia, tem também as valências de creche e de apoio domiciliário e o lar com capacidade para 39 camas, onde é que vai nascer? O lar com capacidade para 39 camas, portanto, nascerá no prolongamento do edifício existente, até é quase ao limite da rua, daquele lado da rua. É este o edifício, são 965 metros quadrados, que temos ainda a intenção de levar para diante, até porque, como há bocado o Mário disse, é um sonho da comunidade tramagalense e de outras comunidades, mas nós há muitos anos que se fala da construção de um lar, mas estas dificuldades também temos que demonstrar à comunidade, que não são criadas pelas direcções das diferentes IPSS, são dificuldades que o próprio sistema nos coloca e que por vezes são difíceis ou quase intransponíveis. Então temos que abordar, temos que nos fazer ouvir, porque a intenção continua, a intenção está cá, a vontade está cá, mas há barreiras que só por si nós não conseguimos ultrapassar. Então temos que abordar as questões e temos que tentar resolvê-las e tentar encontrar soluções para elas, porque também é para isso que nós estamos cá. Portanto, neste momento o busilis da questão aqui é haver uma reprogramação financeira a estas candidaturas apresentadas em 2020, sob determinado montante, mas que a crise inflacionista e todo o contexto económico no país e no mundo levou a este aumento brutal. Sim, 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 é evidente que nós percebemos que passámos por uma crise, uma crise pandémica, a seguir vem uma guerra, há muita justificação para muita coisa, mas também temos que perceber a sensibilidade e a humanidade que tem que estar agarrada a estes projetos e a estes processos. Nós não podemos crer pessoas institucionalizadas se não tivermos condições para as ter. Nós não podemos andar a toda hora a dizer que nos preocupamos com este terceiro setor, com este setor que tem muitas pessoas a trabalhar e não criarmos as condições necessárias para ter essas pessoas institucionalizadas e garantir-lhes uma velhice em condições. É essa a nossa preocupação, não só a nossa, mas de todos aqueles que trabalham nesta área. Portanto, precisamos que o Estado também tenha esta sensibilidade e a não reprogramação vai comprometer garantidamente a execução de muita obra neste programa Pares. No fim de contas, uma instituição que cuida das pessoas, mas que também precisa de ser cuidada por quem direita. É evidente, é evidente que sim. Quando nós dependemos de duas fontes de receita, que é a receita do ISS através das Comparticipações Financeiras e a receita das Comparticipações Familiares, nós precisamos que haja um reforço efetivo da Comparticipação Financeira do Estado, até para acompanhar aquilo que é o aumento dos salários mínimos. Todos concordamos, achamos que a valorização das pessoas se deve fazer através do aumento dos salários, mas não nos podemos esquecer que quem cuida tem que se cuidar. E não nos podemos esquecer que as Comparticipações não podem andar à volta dos 3,6%, que é aquilo que tem acontecido nos últimos anos, e a discrepância, as linhas vão se afastando. E nós que queremos aproximar as linhas, não conseguimos. E depois as repercussões, as medidas impopulares, como tem um colega de direcção que diz, são sempre mais difíceis de implementar, porque temos que garantir a sustentabilidade da instituição. É difícil conseguir essa sustentabilidade, vamos conseguindo, com algum esforço, através de um fundo de maneiro que temos, mas que não dura para a vida inteira. e, portanto, estamos aqui com alguma preocupação quanto ao futuro.